Carro Vendez, agora aqui na Avenida Santa Catarina, eu tô no bairro Floresta, na verdade eu estou na Dalcar Veículos, a loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado, oferecendo para você veículos de procedência garantida, as melhores marcas e modelos de veículos à sua disposição, com uma negociação rápida e muito fácil. Aqui, da Negócio Bom, Rápido e Fácil, bom dia Gustavo. Bom dia Fábio, bom dia a todos de casa, é isso mesmo Fábio, a gente separou 4 super ofertas para vocês aí, para fechar negócio hoje, então vem para a Dalcar, não perde tempo. Muito bem, confere então comigo, a primeira oferta da Dalcar Veículos, eu tenho para você, aqui na Dalcar Veículos, este Peugeot 207, é motor 1.4, ele é completo 2009, de R$ 17,900, por R$ 15,900, é R$ 2,000 de desconto, R$ 2,000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Dalcar Veículos, mais uma super oferta, Nissan Sentra SV, câmbio automático, motor 2.0, é R$ 2,014, olha só, está impecável, vem calçado de pneus, de R$ 52,900, por R$ 48,900, R$ 48,900 é R$ 4,000 de desconto. Além do mais, a Dalcar Veículos também está comprando o seu veículo, você quer vender, então vem para a Dalcar Veículos, veículos acima de R$ 2,010, a Dalcar Veículos compra e ainda paga à vista, na hora, você leva o dinheiro na hora e na mão. Mais uma super oferta, esta é uma Duster Dynamic, é uma 4x4, 2.0 2016, é completa, de R$ 62,900, por R$ 59,903, R$ 3,000 de desconto. Agora, para fechar as ofertas da Dalcar Veículos, nós preparamos para você esta máquina, Dodge Ram, 6 lugares a diesel, 2005 a FIP, é R$ 76,000, aqui, por R$ 66,000, você leva hoje, isto mesmo, hoje, R$ 10,000 de desconto, para quem mandar mensagem agora, para o WhatsApp que está na tela, Gustavo, é para tirar do pátio amanhã logo cedo. É isso mesmo, Fábio, é R$ 10,000 de desconto, tá, a caminheta está impecável, não perde tempo, me chama no WhatsApp, vamos fechar o negócio hoje, além dessa, tem mais muitas ofertas para vocês, estoque completo, tá, com financiamento, taxa de feirão, tá, vem para a Dalcar e não perde tempo. Muito bem, quer trocar de carro, então vem para cá, vem para a Dalcar Veículos, que tem ofertas incríveis, esperando por você. Tchau, tchau, tchau.